Em menos de 15 minutos, eu vou te falar 5 passos certeiros para juntar 10 mil reais e te dar uma dica extra fantástica. Fica aí que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Olá, eu sou Henrique Mol, vivo, transpiro, empreendedorismo. Sou dono de um dos maiores grupos de franquias no Brasil, que é o Encontre Sua Franquia. Tenho 6 redes de franquias. O meu papel, gente, é ajudar você aí através do canal do YouTube, transferindo conhecimento. Eu quero que você seja também um protagonista através do empreendedorismo para que a gente possa construir um país melhor a cada dia. Então, inscreve aqui no canal, vai, inscreve no canal, ative o sino, porque todo dia sai vídeo novo por aqui. Um dos comentários que eu mais vejo aqui no YouTube é Queria abrir essa franquia, mas não tenho dinheiro. Eu fiz esse vídeo para ajudar você que está nessa situação. Eu vou te ensinar passos para juntar 10 mil reais. Com 10 mil, você já consegue abrir, por exemplo, a franquia da Encontre Sua Viagem, que é um negócio no segmento de turismo, para você ter uma agência de viagens, ok? E vender viagens aí na sua região. E esses mesmos passos você pode seguir para guardar mais dinheiro também. Vai funcionar da mesma forma, beleza? Eu defini 10 mil reais para ficar mais fácil de te explicar. Vamos lá? O primeiro passo para você juntar 10 mil reais é Coloca um nome no seu dinheiro. O que é isso, gente? Calma aí. O que eu quero dizer com isso? Defina o que você vai fazer com esse dinheiro e coloca o nome nele, ok? Pode ser abrir um negócio, viajar para um determinado lugar, fazer o seguro do carro no ano que vem. Inclusive, você pode até fazer um seguro com a Quisto, que é um negócio aqui do meu grupo que tem ótimas condições para você contratar vários tipos de seguros com os nossos franqueados, por exemplo, inclusive de carro, beleza? A questão de nomear seu dinheiro é o seguinte, você pode fazer isso só mentalmente ou pode, de fato, dar um nome para o valor que você está juntando. No Nubank, por exemplo, dá para criar uma caixinha de poupança para cada objetivo que você tiver, com nomes diferentes. Por que você vai fazer isso? Porque esses simples atos de nomear seu objetivo vai criar uma conexão emocional e aumentar o seu comprometimento e a motivação para se manter seguindo os passos que eu vou falar mais para frente aqui no vídeo. Quando você tem um objetivo claro, como um carro novo, por exemplo, suas escolhas financeiras no dia a dia acabam ganhando um novo significado. Cada real economizado deixa de ser só um número na sua conta bancária e passa a representar uma etapa mais próxima do seu objetivo, ok? Do seu sonho. Pode ter certeza, isso vai ajudar demais na sua disciplina financeira e você vai passar a evitar com mais cuidado gastos desnecessários para alcançar mais rápido o seu objetivo. Segundo passo para você juntar R$10 mil, não pague juros. Quando você paga juros, gasta mais e quanto gasta mais, mais longe fica de juntar seus R$10 mil. Então, você precisa ter muito cuidado, principalmente com os juros de cartões de crédito ou empréstimos. A cada real pago em juros é um real a menos que você tem para alcançar sua meta. Por isso, você precisa pagar suas contas em dia e manter um bom controle das suas compras com crédito. Você precisa gastar o que realmente tem. Um risco no cartão de crédito é que a gente gasta para depois, tá? Para pagar depois e muita gente perde o controle disso. Eu indico você controlar todos os seus gastos, anota tudo e evita ao máximo usar o cartão de crédito e pagar e pegar empréstimos, tá gente? Porque aí o risco de você ter que lidar com juros vai ser menor. Todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo, você vai ver que são simples, se você tiver disciplina, ok? E elas vão ajudar você a se tornar o protagonista da própria vida. Eu acredito demais que a melhor forma de você se tornar um protagonista é através do empreendedorismo. E aí, as franquias são as melhores opções. Com uma franquia, você vai ter o quê? Um negócio com um plano já definido e uma marca que já é reconhecida no mercado. Para te ajudar, eu fiz um curso que é o Guia Prático sobre Franquias. É um curso completo, super barato. Só para você ter uma ideia, você paga 12 parcelas de R$19,66. Você pode fazer online e ficar preparado para ganhar dinheiro de verdade com a sua franquia. O link está aqui na descrição, tá? Para você não perder essa oportunidade. A próxima dica que eu vou te dar vai mudar a sua forma de juntar dinheiro. Já vale até o seu curtir aqui no vídeo, tá bom? Curtiu? Vou esperar um pouquinho. Curtiu? Tá, então tá bom. O passo número 3 para juntar dinheiro é fazer um compromisso público com as pessoas. Conta para as pessoas que você vai ter R$10 mil em um determinado tempo. Ao compartilhar o seu objetivo, você vai estar se comprometendo com você mesmo e também criando um senso de obrigação e um impulso extra para seguir em frente com os seus planos. Fazer esse compromisso falando, por exemplo, para sua família, amigos, cria uma ideia de responsabilidade social. Porque como as pessoas sabem do seu objetivo, você vai sentir uma pressão positiva para seguir em frente. E as pessoas também vão apoiar e motivar você. E aí deve ser mais simples seguir no seu caminho e evitar gastos que poderiam prejudicar a sua meta. Tem outro benefício disso que é deixar claro quais são as suas prioridades. Assim, se você não puder gastar com determinada coisa, as pessoas tendem a te cobrar menos. Porque elas vão saber do seu objetivo. Sabe quando seus amigos te chamam para sair? Você diz que não, pode até parecer bobagem, mas é porque você tem um objetivo claro. E aí, claro, não vai ficar chato falar não para os seus amigos. Se eles sabem do porquê você não tem dinheiro, eles tendem a ser mais compreensivos. Concorda? Você só tem que tomar cuidado para que esse compromisso público não crie estresse ou ansiedade. Você tem que criar um prazo realista para alcançar o seu objetivo e definir um valor fixo para poupar, mas que não vai prejudicar o seu dia a dia. Vamos então criar seu compromisso público? Comenta aqui no vídeo, vamos lá. Ou então vai lá no meu Instagram e comenta. Vou juntar X reais até tal data. Comenta aqui, define certinho e comenta. Vai te ajudar demais a mentalizar, começar a pensar sobre isso, ok? Pode ir também lá no meu Instagram, que é Henrique Mó Oficial. Me segue, inclusive, lá. Quarto passo para você conseguir juntar 10 mil reais, invista agora. Não espere juntar dinheiro para fazer. Se você investir, seu dinheiro vai render e aí você vai juntar 10 mil mais rápido. Muita gente adia os planos de investimento porque acha que não tem o suficiente para começar. Mas hoje dá para investir qualquer valor, dependendo do investimento que você escolher. Adiar o seu investimento vai atrasar o seu ganho, porque quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, mais tempo ele vai ter para render. Para investir, eu indico você usar o seu próprio banco e entender as opções de aplicação que ele tem, porque assim você vai estar em um ambiente mais seguro, vai deixar o seu dinheiro lá, tem um risco menor de, por exemplo, cair em golpes, que muitas pessoas acabam caindo no mercado. Eu, inclusive, já fiz um vídeo sobre os principais golpes e como você pode evitar todos. O link está aqui no card e na descrição aqui do vídeo para você assistir. Depois acessa a descrição para ver. Mas então, acessa, por exemplo, o aplicativo do seu banco, conversa com o seu gerente, avalia o tempo que o seu dinheiro vai ficar aplicado e aí aplica todo mês para o seu dinheiro render e você alcançar a sua meta de R$10 mil mais rápido. Se você quiser, pode até deixar o dinheiro na poupança, mas aí ele vai render pouco. O que você precisa fazer é entender quais as opções de investimento que estão disponíveis e avaliar qual a opção mais interessante para o seu caso. E o gerente do seu banco pode te ajudar com isso, se for necessário. Então, beleza, né? Eu já te expliquei que você precisa definir um nome para o seu dinheiro, não pode pagar juros, precisa fazer um compromisso público e também começar a aplicar desde já. Tem duas dicas faltando, mas antes de falar, comenta aqui no vídeo para mim. Comenta aqui qual dessas dicas mais chamou a sua atenção até agora. O passo número 5 que você tem que seguir para poupar dinheiro é fazer uma aplicação automática todo mês para realmente alcançar a sua meta no tempo que você quer. Você precisa definir um valor fixo mensal. Aplicar esse valor todo mês e só depois disso você vai pagar suas contas e fazer seus outros gastos. Ou seja, você vai criar um compromisso com você mesmo. Isso é bom por vários motivos. Primeiro, se você define uma aplicação automática no banco, na hora que o dinheiro entrar, ele já vai sair da sua vista e vai para uma aplicação, para um investimento que você escolheu. E aí você não vai ficar o quê? Tentando gastar talvez aquele valor. Segunda coisa, se você poupa dinheiro e gasta depois, não tem o risco de faltar dinheiro para aplicar. Por quê? Se faltar, sua meta vai ficar ainda mais difícil. E claro, se você sabe que aquela aplicação é automática e que você não vai contar com aquele dinheiro no dia a dia, você tende a desenvolver uma disciplina financeira maior. E aí vai ficar mais simples seguir o seu caminho em busca dos seus 10 mil reais. Até aqui eu te ensinei a poupar um dinheiro que você já ganha. A última dica que eu trouxe para esse vídeo, uma dica extra, extra, é para você ganhar mais dinheiro, de 2 a 15 mil reais por operação, por venda. É o seguinte, e aí você pode pegar esse dinheiro e poupar, ou fazer uma viagem, comprar um carro, ou até abrir um negócio. Essa forma de ganhar dinheiro é um programa que chama Indique e Ganhe do meu grupo Encontre Sua Franquia. O Encontre Sua Franquia é o meu grupo. Nós temos marcas consolidadas no mercado para quem quer ter o seu próprio negócio através de uma franquia. Fazendo parte do programa Indique e Ganhe, você vai o quê? Indicar essas nossas marcas de franquias usando um link exclusivo para você publicar nas redes sociais ou, por exemplo, enviar para as pessoas. Se alguém que vier pela sua indicação abrir uma franquia aqui do nosso grupo, você vai receber uma comissão que pode ir de 2 a 15 mil reais, dependendo do negócio que for fechado com o empreendedor. Você só vai indicar as franquias. Quem vai fazer todo o processo de venda da franquia é a minha equipe interna. E se alguém comprar, você recebe o dinheiro da comissão em até 48 horas úteis. Olha que legal, gente. Aqui na descrição do vídeo, eu deixei o link para você conversar com a equipe do Indique e Ganhe pelo WhatsApp. clica no link que a minha equipe vai te passar mais informações sobre essa oportunidade para você ganhar dinheiro sem trabalhar e sem investir. Olha aí, uma outra oportunidade que você tem de juntar dinheiro e depois pode até abrir uma franquia do nosso grupo se você quiser. É uma ótima opção para você se tornar protagonista da sua vida. Lembra que para conseguir juntar 10 mil reais, você precisa seguir os passos que eu falei de forma contínua, sem perder o foco. E não precisa esperar para começar. Você já pode começar agora. Se planeja e começa, gente. Aqui do lado eu deixei um vídeo do Indique e Ganhe para você entender melhor o programa e ganhar dinheiro. Eu deixei aqui do lado. Vai lá.